Na manhã desta terça-feira, a unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado em um dos cruzamentos da rua Pedro Trolli, próximo ao Centro de Artes e Esportes Unificado, o Céu, no portal Terra da Saudade. Segundo alguns populares que passavam pelo local, uma mulher que estava na traseira de uma caminhonete se jogou quando o veículo ainda estava em movimento. Os primeiros atendimentos à vítima foram prestados pela equipe do ESF do portal Terra da Saudade, enquanto ainda aguardavam SAMU. A mulher sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, onde ficou em observação.